Se inscreva no canal, já curte, curte, vai aqui ó, já dá um joinha pra nós aqui. Se a pessoa não der o joinha, Boleta, morre. Mas lá, Igor. Porque agora é uma coisa meio política, né, e eu não imito ninguém, não imito o Bolsonaro. Imita o Bolsonaro aí, como é que é o Bolsonaro? Tá ok, tá ok. Tá igual eu, tá ok, entende? Bolsa de cocô, ó minha bolsa de cocô. Não sei, fala. Aí o pessoal já viu que eu contratou 90 imitadores do Bolsonaro, então eu, no dia do teste do... Como é que é a... Foi assim, depois todo mundo, quem imita o Bolsonaro? Aí eu imitei, ele falou, não, você não. Mas não gostamos. Mas aí eu tentava fingir, eu tinha todos os livros, tinha todos, só eu não lia, mas eu ficava andando. Aí eu pegava umas palavras que eles usavam, assim, aí eu tentava... Pra reproduzir, é, pra ficar maneiro, mas não rolou, não. A primeira peça que eu fiz era Lisistrata, do Aristófanes, o primeiro autor de comédia da história, grego e tal. Aí eu, caralho, eu sou muito pica mesmo. Mas o meu personagem, eu fazia um viadinho da Praça É Nossa. Era assim, oi meninas, era mesmo. E eu, cara, eu tô fazendo teatro grego, peraí, me respeita. Mas a minha referência era Praça É Nossa e Zorra Total mesmo, entendeu? Aí... Que nome! É na manteiga! Então quando você se forma numa escola dessa, numa faculdade dessa, enfim, num curso desse, você chega pra peças de teatro, pra TV, pra empresas oferecendo, tipo um... Você começa a fazer testes, né? Você fica sabendo de testes, você faz o seu cadastro, por exemplo, lá na Globo tem... Gente, colado o negócio aqui do... Do prédio. Tava colado. Vai que cola. Pelo amor de Deus, colou. É! Tá, olha a voz que boa que tá. Tá com gorma? O cara engoliu um pote de piche, né? Tá com gorma, bolinha? Tá com gorma? Puta, ainda bem que eu parei de fumar, uma puta pigarreira. Maldita, velho. Não, você viu? Até eu peguei já o bagulho. Tipo, tava lá em Belém. Quantos anos? Tinha a menor ideia. Ah, esses vídeos aí eram 16, 17, 18... Fazer da punheta, né? Isso, isso aí mesmo. E eu bem gala seca lá em Belém, é bem idiota mesmo. A fasezinha da punheta. Essa fase. Essa fase é foda, né? E dura, né? É longa. Não é, rapaz? Tem gente que não perde mania. Eu achei que era uma fase, mas... Você é daqueles que ficavam de batalhão, batendo na bruna? Não, velho. Ficaram na madrugada lá, não. Mas eu tô trabalhando, estudando muito aqui. Porra, tinha um amigo meu que batia a punheta no ônibus na volta. Porra, peraí, parça. No ônibus, velho. No ônibus? Caralho, no ônibus, velho. É meio-dia. É meio-dia à noite, no ônibus, base. Meio-dia, todo mundo em pé, assim, né? E ele batia. Já pega os 100 reais, você ganha a Patrícia Bravanel. Boa. Não, eu devia ter conhecido a Ativa antes, né? Aí você compra... O que eu fiz? Peguei o dinheiro que eu tinha, comprei uma loja de Yogo Frozen. Me derrei, meu. Ninguém tá comprando. Você comprou uma loja de Yogo Frozen? Comprei. Uma loja de Yogo Frozen? Em Campos do Jordão. Não tá vendendo. Devia ter posto na Ativa. Certeza. Tava rico essa zona. Porra. Aliás, falando nisso... É que já mudou, editor. Mandei pra você o seu. Apenas uma pergunta. Você leu? Eu li. Eu li a capa. A capa. Eu li a capa. Já é um bom começo. Que filho da puta. Eu li a capa aqui, ó. Tá aqui, ó. E leu agora. Esse WhatsApp... Cara, se você não leu, como é que eu vou ler? Porra, você precisa ler primeiro. Eu li a capa. Eu li a capa. Eu li a capa. Eu li a capa. Que filho da puta. Que filho da puta 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 puta.